Olho a terra 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 Esta paixão à noite o vento é meu irmão Andar a esquecer a tempestade Também quero ouvidar esta saudade Ai, que não consigo voltar, amor Porque é verdade Também quero ouvidar esta saudade Ai, que não consigo voltar, amor Porque é verdade Ai, que não consigo voltar, amor Ai, que não consigo voltar, amor